A preocupação com o número de casos de covid-19 voltou a assombrar a população do Tocantins. Com o aumento dos casos, autoridades tomam medidas enquanto empresas e comércio se preocupam com a possibilidade de um novo lockdown. Por isso, muitas delas vêm incentivando o uso de tecnologias que possibilitam o atendimento virtual. É o caso da concessionária de energia. Atualmente, os consumidores podem solicitar atendimento de pelo menos 15 serviços pelo site, aplicativo ou WhatsApp, evitando assim a necessidade de ir até uma agência para o atendimento presencial. Segundo o supervisor de atendimento, a população tem aderido bem a esse novo formato de atendimento. Hoje, o cliente tem buscado mais o atendimento digital, por esse cenário que nós estamos passando hoje. Então, é perceptível essa redução no atendimento presencial. Atualmente, 75% dos nossos clientes no Tocantins utilizam os canais digitais. Então, ele mesmo já realiza esse alto atendimento. E além de todos esses canais onde o consumidor pode ser atendido sem precisar sair de casa, a concessionária de energia também tem investido no alto atendimento. Sete agências em todo o estado já contam com esse equipamento que funciona de maneira semelhante a um caixa eletrônico. No alto atendimento, o consumidor escolhe o serviço desejado se identificando pelo número de CPF. Para quem desejar imprimir uma fatura, por exemplo, a impressão é na hora. A empresa diz que continua incentivando o uso desses canais, principalmente agora, com o novo cenário epidemiológico. É mais cômodo, é mais prático ele fazer esse serviço através de um aplicativo, através de uma agência virtual, do que a necessidade de se deslocar na própria casa dele, no trabalho. Ele consegue fazer a mesma demanda que ele faria no atendimento presencial. Então, a gente pede para que o cliente priorize os atendimentos digitais. Outro segmento que ganhou força durante a pandemia, em função do distanciamento, foi o delivery. Por meio dele, encomendas são entregues e clientes não precisam sair de casa. A gerente de marketing de uma empresa do setor reforça que, além de comida, outros tipos de produtos, como remédios, passaram a ser entregues. A gente percebe um aumento nos pedidos justamente porque as pessoas estão mais em casa, ou porque estão doentes, ou porque não querem se expor ao vírus. E, desde também do começo, a gente tem aumentado o nosso catálogo de produtos. Então, se no começo talvez a gente tivesse mais comida, hoje a gente já tem um catálogo de ferramentas, de farmácia principalmente. Então, você pode pedir o seu medicamento em casa e receber em poucos minutos que a gente entrega com toda a segurança e com toda a rapidez possível. Obrigado. 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 Obrigado.